Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trouxe pra vocês um vlog Esse é um vlog muito da hora Que hoje eu vou ensinar a vocês a como vocês ganharem moedas lá na SteamCraft Sim, pra quem não sabe, eu faço live todos os dias na SteamCraft O link tá na descrição, inclusive eu tô com a camisa da SteamCraft aqui Então galera, muita gente fica me perguntando Jota e como eu ganho moedas aqui, como eu consigo mandar presente pra você E hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas Como você vai conseguir ganhar moedas lá na SteamCraft Totalmente grátis, fechou? Então galera, antes de tudo eu queria pedir pra você deixar aquele like Que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí Ativa o sininho e segue lá na SteamCraft O link tá na descrição E eu vou falar pra vocês como joga Como você consegue fazer live na SteamCraft Como você consegue ganhar moedas na SteamCraft Galera, é o seguinte Na SteamCraft, pra quem não sabe Eu tenho um código, tá? Esse código, eu consigo ganhar moedas Se você usar esse código Você vai ganhar moedas utilizando ele, tá? Ou seja, como é que eu vou ganhar moedas? Primeiramente, você vai fazer o seguinte É um tutorial muito rápido, muito fácil E você vai fazer o seguinte Lá na descrição desse vídeo tem um código E também tá aparecendo aqui na tela, tá? Que é o seguinte Você vai pegar esse código E vai baixar o aplicativo da SteamCraft No seu celular, tá ok? Baixa o aplicativo da SteamCraft Tá aparecendo uma print aqui agora Do que você vai fazer Você vai lá em eu, tá? Eu, ó Onde tem esse bonequinho aí, ó Onde tá aparecendo aí o print aqui, ó Tá aparecendo um print aqui, tá vendo? Esse print aí, então Tá aparecendo aí Eu vou deixar ele aí O que eu não encostar daqui, fechou? Então, gente Depois de ter baixado o aplicativo Entrado na sua conta lá Você vai criar sua conta Óbvio, se você não tiver conta na SteamCraft, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo E não tem conta na SteamCraft Já cria sua conta Pra você assistir minhas lives lá Pra você não perder nenhuma live, fechou? Então, depois de ter baixado o aplicativo Criado sua conta Então, você tem que confirmar o seu e-mail, tá? Pra confirmar o e-mail É fácil Só você ter pegado e colocado o e-mail Que você criou sua conta Você vai lá No aplicativo da SteamCraft E lá, confirmar e-mail Você aperta lá E vai no seu e-mail E lá tem um link Pra você poder confirmar Depois de ter confirmado o e-mail Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o código Que tá aqui na tela E vai lá em convites, tá? Ó, agora Tá aparecendo até a print aqui pra vocês Você vai lá em convites Coloca esse código lá Depois de colocar esse código lá É só você ativar E você já vai ganhar 25 moedas E se você assistir a live Por uma hora e meia Você vai ganhar mais 25 moedas Então, mano É muito da hora É a melhor maneira De você ganhar moedas na SteamCraft É uma maneira totalmente grátis Totalmente fácil pra vocês Então Eu vim falar isso aqui Por quê? Porque muita gente Fica me perguntando lá Nos meus vídeos Nas minhas lives Como eu já tinha Como eu consigo ganhar moedas Aqui na SteamCraft? Como eu faço pra mandar moedas? Como eu faço pra ativar o código? E eu tô mostrando aqui pra vocês Então, mano Se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o like Compartilha com seus amigos Que assistem live na SteamCraft E também quer ganhar moedas E lembrando Me segue lá na SteamCraft Pra você não perder Minhas lives Que é muito importante Tá, gente? Lá eu faço live de Minecraft De Free Fire E de vários outros jogos Então vai assistir lá E é nóis, fechou? Lembrando que saiu um vídeo Mais cedo aqui no canal Se você não assistiu ainda Vai assistir lá Que é importante E é isso Era aquele abraço Esse foi o vídeo rapidão Valeu Falou Real Fui